Música Feliz irmão do Capaz do Senhor Amém! Eu sou da igreja Casa de Oração para Todas as Nações, além da pedreira. Eu trago para os irmãos o abraço do pastor Hamilton e da pastora Janeide. É um prazer estar aqui conhecendo mais este povo de Deus. Eu sou missionária e eu gosto muito de louvar. Então, eu gostaria de louvar o meu irmão. Amém. Aleluia, Deus! Aleluia! 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 Que a voz de Deus seja um louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Que os cegos, os cegos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Deus é o mundo século Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti Poderoso Deus Seja a honra Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja a glória O Deus do Deus Me alcança por ti Boa, boa, boa Aleluia! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.